Tá não, hein? Putz! Primeiro mortal quádruplo da história do Battleground! Cinco! Cinco mortais... Fala que não é motocross aqui, mentira! Tá um porrãozinho aí? Não, não! Caralho! Caralho, cuzão! Caralho, rapaz! Merda! Eu vou morrer! Eita! Onde é, palhão? Meu amigo! Tá bom, fala aí, cuzão! Ai, cara! Tô com sono do cacete, velho! Que? Não passa aqui? Me... Me... Que isso, velho? Que isso? Não, não! Estou dirigindo o meu carro! Estou dirigindo o meu carro! Iiihihi! Bora! Hora do chão, porra! E aí O que você quer mostrando Vai dar Não vai dar Sai de casa Com a cara Me Me Ueeeeeeey! Tá todo mundo aí! Ó! Juta a porra, tem que matar o cara! Vai, vai! Vou ajudar, tô telando o Ney, Ney, tá na tela. Ah, atropelou! Ó, eu vi! O nome dele é Tani! O nome dele é Tani! Perdão, cara! Que isso? Menino de ouro, atropelou o menino de ouro. O chat sabe das coisas, velho. Câmera na frente, mais! Câmera na frente, mais! Aí, aí, aí! Não, de novo, não! Calma, no máximo! Tô vendo um daça azul. Aonde, nossa? Gente, que putarei foi essa? Ih, cassa! Eu raquei a moto! Bugou a moto aqui, pessoal! Eu salvo, eu salvo, eu salvo! Ó, gente! A moto bugou aqui! Pedeu, tá pelo tiro pra tudo nós! Aquilo é nele, mãe! Boa! Matei! Boa! Aquilo é nele dele! Que isso? Cai, cai, mano! Cai, a moto bugou! A moto bugou! Vou lançar o rush! Vou lançar o rush! Meu Deus! Que medo de não tomar nessas janelas! O cara tá... Mano, o que que é isso? O que que é isso? Ele vai morrer! Mano, eu vou mandar um backflip nessa panela, é agora, tio! Ai, ai! Tem cara do nosso lado aqui, hein! Morri! Caiu matando um! Caiu matando um! Caiu matando dois, caralho, do backflip! Caiu matando para o primeiro! Caiu matando dois, caralho! Caiu matando um! Exacto! Ai, ai! Aqui vem! E mesmo... Que porra Eu jogo muito porra Me respeita porra Morre, bando de lixo Pau no cu Vai tomar no cu também Tu também, seu lixo Vai te fuder, porra Volta pra tua casa, seu desgraçado É isso, como Tancou tudo, porra Tô da puta Tancou pra caralho Sem vida, eu tô de subir Mais um, mais um, mais um Alô, falô Ganhando porra Que louco, carai Ele vai no loot, ele vai no loot, quer ver? Tem dois Tá dando a volta no C, Power Na sua direita aí O outro tá indo aí também Aqui não, rapaz Aqui não Aqui não Que? Filou três, filou três Vou matar o terceiro é God Tem, tem Do Beleza Tô vivão Porra Eu só tenho nove balas Sobrando, eu não vou dar bala mais não É, eu parei também Boa Caralho Eu não vi Nossa Que outra Que outra Que outra Que outra Então toma Achei um correndo ali, ó Olha, você tirou Noquei um Nice Cai do lado Ah, mano Acho que é esquisito, cara Noquei outro Tá subindo aí, tá subindo aí Comendo dois Noquei outro Mais um, mais um Mais um Noquei outro Nossa Pega essa Não tem pause Um beijo Ó, o cara lá longe Ai, ai Calma, velho Ah, o que é isso? Meeeeeeel Ai, meu amor Tem um cara por aí Olha lá Lá em cima Filha da mãe Quê? Eu matei Tá lá Tá lá em cima Tá lá em cima ainda Caralho Ok Cheater do caralho Tá lá, pô Tá lá Cheitado, velho Cheitado, pô Cheitado Devo 8x em mim Uh Toma, cheater Filha da puta Tá morrendo do gás Eu não tô vendo mais Cheitado Nossa Meu Deus Que tiro que eu acertei, velho Vocês não tem noção Vai, tá É, só vê Cai do meu Ai, quase Perdi um Opa Aaaaa Aaaaa Derrubou ele? Filha da puta Achei A mesma parte Achei bala Erra tudo, erra tudo, maluco Isso é bom, isso é bom pro caralho Isso é bom pro caralho Toma, coca Meu Deus do céu Esse cara é horrível Ei, ei, meu Deus Brincadeira, isso é bom Você é bom É brincadeira, isso é ruim Sai Ei, não Se você me dá um suco, você vai apanhar Filha da puta Não Nossa senhora Aaaaa 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 Vai, 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 vai Só tem mais um Poder Aaaaa Ah, nem podendo Nossa Pô, cheguei pra salvar, parceiro Cheguei pra salvar, parceiro Pô, tô com a M4 aqui Já era, velho Acabou, GG 12 kills no mínimo 12 kills no mínimo Tem um paraquedas aqui Que caiu do meu lado Já foi esse bosta aqui Cadê você Vai pegar nada aí não Sou bosta Já foi você também Cadê você Vem, 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 vem Terceira pessoa, bugou O cara entrou aqui dentro do quartinho Acabou a bala, acabou a bala Volta aqui, volta aqui Filho da puta Quê? Filho da puta Salve o meu Salve o meu Salve o meu O mano Salvei O briga Tô quebrando a casa Tô ligado Caralho Trolei O cara se atropelou Ah, eu perdi uma kill Velho É, buguei Que isso Tem um cara aqui Pra lá É tu, pra lá Puta que pariu Ô, filha da puta Ah, você não fez isso Cuidado, grana Na frente não avança Não avança, não avança aí Eu não ouvi, como que eu não ouvi essa granada A granada aí Nossa, o Paulista, mano Que isso, velho Nossa senhora Tá agitando, tá agitando, tá agitando Nossa, mano Tá agitando Cuidado Nunca, nunca foi assim Nunca foi assim Alguém clipe isso aqui, pelo amor de Deus Alguém clipe isso aqui Que que foi isso Alguém me agirando É só eu olhar aqui e tirar Não vou acertar esse cara não Que ele vai ficar se mexendo Que isso Ia pegar nele Pegou em alguma coisa Olha que vadia, velho Isso aqui é uma vadia jogando Não, não Não, não, não Esse cara aí tá chitado Tá chitadaço Dois tiros que ia pegar nele Pegou em alguma coisa invisível Não, não, não Não, não Tem coisa errada aí Calma aí Neymar, calma aí Neymar, calma aí Neymar, se mexe que você tem um cara te mirando do lado. Eu peguei um, peguei um, peguei um. Eu tô tomando na onde, mano? Lá debaixo, lá debaixo é o cabeça. Acabou o smoke, acabou o smoke, mano. Levanta, 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 levanta o Neymar que dá, vai pra baixo que dá pra levar, levanta, levanta. 10 segundos o gás, tô correndo, derruba aí Duca, tem um aí. Ele joga, ele joga, ele joga. Recarrega ele, tem mais um, tem mais um. Levanta, levanta o Neymar que eu garanto, levanta o Neymar que eu garanto. Não delete os caras aí. Já cliquei, já. Abre o caminho aí, Skippy. Vai, 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 vai. Alô? 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 Aê, tá me ouvindo? Tô me ouvindo, tô, tô me ouvindo. Diminui a can lá, mano, se é feio pra porra fica colocando a can gigante naquela porra. Feio é sua carreira, seu arrombado, fila da puta, comunista de merda. Some da minha live. Pelo amor de Deus, você acha que é bonitão? É bonitão, seu arrombado. Vai tomar no meio do seu cu, Lula. Ô, rapaziada, flota no set aí do Burgão. Diminui a porra da canta, sendo que é a Barbie. Fala no seu cu. Fala no seu cu. Fala no seu cu. Fala no seu cu. Valeu. Valeu. É nóis. Tamo junto. Fala no seu cu. 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 Ah, a granada não. Será que a granada voltou nele, velho? Ele se matou! Fala no seu cu. Fala no seu cu. Ah! 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 Ah!